Música Salve salve família, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito bem vindos ao nosso canal E hoje galera mais um vídeo de PS3 aqui, plataforma PS3 antiga geração Beleza, vamos estar fazendo um vídeo de GTA Espero que vocês gostem, uma tritinha na sessão pública E já estou aqui na sessão galera, com alguns players aqui Já buguei minha munição, como vocês podem ver, já está bugadinha E a gente vai, eu estou com esses players aqui na sessão Estou com 13 aqui na sessão, 13 Então, pelo que eu estou vendo aqui, tem alguns players ali que é de treta Eles estão ali galera, deixa eu mostrar para vocês aqui Olha lá Galerinha está toda mutuada aqui, tudo fazendo treta A gente vai, já vai focar neles aqui Para ali Eles estão lá Então galera, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva aí E se você for inscrito, verifique o seu sininho das notificações Se já está ativado, beleza? Ajuda a gente a compartilhar o vídeo e é nóis galera, vamos que vamos Ô louco Ai, que que é isso mano, já estou me zoando aqui velho Olha lá mano Você está louco Nossa senhora, confesso para vocês galera Que já estava com saudade velho, disso aqui ó Eu lembro muito da época do, do, do início no GTA né, que a gente jogava E a galera fazia, tipo, os modos Fazia isso aqui com a gente mano Os modos fazia isso com a gente aqui, deixava a gente voando mano Botava a gente para voar, esquecia a gente lá voando mano Entendeu? E eu, vocês podem ver aí nos antigos vídeos nossos A gente Tentava chamar aqui o O goiano louco mano Na época era o goiano louco que entrava na sessão e travava os Os, os modos que estavam fazendo isso com a gente Travava todo mundo da sessão aí Galera, para vocês verem aí como É, está difícil a gente fazer gravação aí no PS3 Então já peço a você que deixe o seu like E compartilhe esse vídeo Mostre para, para toda a comunidade do, do PS3 O que os modos estão fazendo aí Acabando com a plataforma E a gente está tentando aí É, fazer os vídeos de PS3 Mas não estão deixando a gente fazer esses vídeos galera Então Sinta o dedo no like Ajude a gente a estar compartilhando Se você ainda não é inscrito no nosso canal Já se inscreva no nosso canal Ative também o sininho das notificações E é nóis galera Vou tentar sair dessa sessão mano Vou tentar sair aqui ó Não consigo mano Eu aperto start e não consigo sair Olha lá, agora eu consegui Saí Saí da sessão galera Que que é isso Pra que isso né família Pra que isso No matter how Your confidence may fall I'll be here as your foundation Eu acho que você está